E uma dica, depois da pandemia, a quantidade de empresas de fora que estão contratando mão de obra do Brasil, a nível de home office inclusive, cresceu exponencialmente. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. Eu estou gravando esse vídeo hoje porque sempre me perguntam esse assunto. Meus alunos de faculdade sempre me questionam, professor, eu preciso saber inglês para conseguir programar? Preciso dominar inglês para aprender programação? Eu já gravei um vídeo anteriormente, vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição, em que eu falo a respeito desse assunto. Mas como esse assunto é muito recorrente, estou gravando novamente este mesmo conteúdo e eu vou procurar explanar um pouco mais os motivos de você precisar saber inglês para conseguir programar. Mas para a galera que é muito ansiosa, que não tem paciência de ficar até o final do vídeo, já vou dar a resposta logo na lata. Então você pode ver a resposta agora e sair do vídeo e lá fazer suas coisas. Sim, você precisa saber inglês para aprender programar. Ponto. Tchau. Pode ir embora do vídeo. Mas se você é uma pessoa que gosta de mais detalhes, de mais informações, então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar os motivos pelos quais você precisa saber inglês para aprender programar e para dominar realmente a programação. E também vou te mostrar os benefícios que você consegue conquistar só pelo fato de dominar inglês. Além disso, lá no final do vídeo, vou deixar uma dica bônus aqui para você. Bom, vamos partir do pressuposto que é um fato. Você precisa saber inglês para aprender programar. Ou se você já programa, quando você aprende inglês, você muda de patamar, você muda de nível de conhecimento e muda também o seu nível de atuação prática no mercado de trabalho. Relaxa, vou te explicar. Na verdade, eu organizei aqui cinco bons motivos para você se interessar por aprender inglês e entender que o inglês de fato deve fazer parte da sua vida enquanto programador. Vamos lá, logo de cara. Motivo número um. Possivelmente, a sua linguagem de programação é em inglês. Não estou falando aqui de PC do código. PC do código não tem uma estrutura fixa, não tem um idioma fixo, mas possivelmente a sua linguagem de trabalho, seja ela Python, PHP, JavaScript, Java, Kotlin, Dart, enfim, não importa. A sua linguagem possivelmente tem toda a estrutura dela feita em inglês. Inclusive, a linguagem Lua, que é uma linguagem nacional desenvolvida aqui pelos brasileiros, pelos brazucas, ainda assim, a sintaxe da linguagem Lua é em inglês. Se você domina inglês, cara, logo de cara assim você já entende muito melhor o que cada comando da linguagem faz. Se você está começando na programação, possivelmente você deve ver alguns ifs, else, switch, case, while, for, enfim, os comandinhos básicos da programação, da lógica de programação. E esses comandos, na hora que você entende inglês, eles ficam muito mais claros para você, porque eles passam a fazer muito mais sentido do papel que eles têm dentro da linguagem. Até na hora de você depurar o código, localizar algum erro, localizar alguma falha, vai ficar muito mais fácil se você dominar inglês. Sem contar a própria resolução desses erros, descobertas de warnings, alertas de pontos de atenção em que você poderia fazer alguma coisa, mas deixou de fazer, enfim. Tudo isso vai ficar muito mais claro se você tiver o domínio do inglês. E quando você tem esse domínio da linguagem em si, você aumenta a sua produtividade. Se você aumenta a sua produtividade, automaticamente você consegue pegar mais projetos simultâneos. Se você pega mais projetos simultâneos, automaticamente você ganha mais dinheiro. Então veja que é um ciclo, né? Quanto mais você se aprimora em uma área, indiretamente você acaba tendo benefícios em outras áreas, inclusive na área financeira. Quando eu falo sobre aprender inglês para conseguir programar, estou falando de fato de programar mesmo, escrever o código, porque a sua sintaxe será escrita em inglês. Então se você não domina nada de inglês, possivelmente você vai escrever comandos sem saber se quer o que aquilo está querendo dizer e a programação vai se tornar algo mais difícil para você. Ah, mas logo de cara eu já vou adiantando para você. Cara, não adianta você sair procurando qualquer cursinho aí, achando que vou fazer cursinho de inglês e vou virar o cara mais fluente do mundo. O negócio não é bem assim, né? Você tem que fazer um curso de qualidade e tal, um curso que tenha um respaldo do professor, que tenha um acompanhamento e que te guie realmente ali na hora do aprendizado, né? Não adianta fazer qualquer tipo de curso. Tem que fazer um curso que você confie, que você acredite e que você aprenda de verdade. Isso que é o todo diferencial na hora de você achar um curso de inglês, principalmente para você que é programador. Tem um curso que eu sempre recomendo para os meus alunos de faculdade, estou deixando o link dele aqui na descrição, é um curso que eu só recomendo porque eu confio na didática do curso, no objetivo e na forma como os professores que estão ali envolvidos no curso ministram o conteúdo. Então, de fato, é um curso totalmente confiável e que vai conseguir te orientar no passo a passo para você aprender inglês de verdade. O link está aqui na descrição. Motivo número 2. A documentação da sua linguagem possivelmente está toda em inglês. Eu sei, existe a opção de você traduzir a documentação, algumas linguagens já têm a documentação traduzida e tal, mas a grande maioria possui a documentação toda escrita em inglês. E se você não domina inglês, você vai ficar à mercê de tradutores automáticos, seja o do seu navegador ou usando alguma extensão, enfim, isso daí não importa, mas você vai ficar à mercê de traduções que não são oficiais. Isso vai acabar gerando uma tradução que não fica ao pé da letra. Quando você pega uma documentação que não está ao pé da letra, cara, é um tiro no pé, porque você não está seguindo a risca o que a documentação está querendo dizer. Às vezes, a troca de uma palavra, a troca de um adjetivo, de um substantivo, faz toda a diferença e muda toda a ideia do que a documentação estava querendo te informar. Então, você acaba indo pela contramão ou pegando um caminho maior por ter uma tradução que não foi diretamente ali da forma como o desenvolvedor da linguagem, como a empresa que mantém a linguagem, queria que você entendesse. Então, cuidado com essas traduções automáticas aí, tá? De preferência, se você for ler a documentação, caso você ainda não saiba inglês, pegue a versão em português, tenta achar. E se não tiver a versão em português, o jeito vai ser você se esforçar para tentar chegar naquele cerne da informação que o desenvolvedor da linguagem quis passar, traduzindo aí da forma que você conseguir, mas o ideal seria que você soubesse, de fato, falar inglês, ler inglês para entender a documentação do jeitinho que o desenvolvedor da linguagem quis passar a informação para você. Aí, saca aí, se esse conteúdo está sendo interessante para você, e eu sei que está, senão você não estava vendo ele até esse momento, então, cara, não marca bobeira, não dorme na selva, clique em curtir. Ajuda o YouTube a pegar esse vídeo e disseminar para outras pessoas. Quando você clica em curtir, você dá essa mão na roda aqui para o canal. Motivo número 3. As suas buscas no Google ou até mesmo no YouTube, se forem em português, acabam sendo muito limitadas. Então, você está desenvolvendo alguma aplicação, algum sistema, algum API, enfim, e aí você está com algum bug, algum problema para resolver. Aí você coloca a sua busca em português lá no Google, no YouTube, para poder achar uma solução. A quantidade de respostas que você terá será muito limitada, em detrimento à quantidade que você poderia ter se essa sua busca fosse feita em inglês. Então, veja só. O inglês não é só na hora de você programar, mas também na hora de você procurar resoluções para problemas de programação. Isso daí vai expandir a sua busca no Google, vai expandir a sua busca no Stack Overflow, vai expandir a sua busca no GitHub, no YouTube, fóruns, na internet, enfim, você sabendo falar em inglês, você também vai conseguir escrever em inglês e vai ler respostas em inglês. Então, eu quero que você pare e pense assim. Toda vez que você se perguntar, pô, será que eu preciso saber inglês para aprender a programar? Ou preciso saber inglês para programar em alguma linguagem? Enfim, sempre que você se fizer essa pergunta, eu quero que você se lembre da quantidade de vezes que você fez uma busca no Google em português e às vezes não achou resposta, e aí depois você fez a mesma busca, só que em inglês, e a resposta veio assim. Então, essa mesma lógica se aplica à programação. Quando você quer achar alguma resolução de um bug, resolução de algum problema, de alguma dificuldade que você está tendo, enfim, sintaxe, enfim. Quando você escreve em inglês, o seu leque de buscas fica muito maior e a chance de você resolver o seu problema fazendo uma busca em inglês, no Google, YouTube, Stack Overflow, GitHub, fóruns, fica muito maior do que se você fizesse aquela mesma busca em português. Motivo número 4. Falando em inglês, você expande o seu leque de atuação. Pois é, você não fica limitado a atuar para clientes ou empresas que trabalhem com o idioma português. Por exemplo, você não precisa só pegar clientes aqui no Brasil, você não precisa ser funcionário de empresas aqui do Brasil ou de outro país que fale em língua portuguesa. Falando em inglês, você consegue expandir o seu leque de clientes, não importa se o seu foco é trabalhar como funcionário ou como freelancer na programação, mas você expande o seu leque a nível global. Você consegue trabalhar para empresas do Canadá, Estados Unidos, Austrália, enfim, qualquer país que utilize a língua inglesa como o padrão de comunicação. E até mesmo se você tem o foco em ser funcionário. Claro, uma empresa que está situada nos Estados Unidos, é que estou usando como exemplo, ou no Canadá, ela vai contratar pessoas que falam inglês. No caso do Canadá, inglês ou francês. E se você só fala português, automaticamente você está fora da lista de possíveis funcionários que essa empresa contrataria. E uma dica, depois da pandemia, a quantidade de empresas de fora que estão contratando mão de obra do Brasil, a nível de home office, inclusive, cresceu exponencialmente. E o motivo é claro, as empresas de fora sabem que os salários deles lá, ainda que baixos, se fossem baixos, não são, mas se fossem baixos, para a gente seria alto. Porque o dólar, atualmente, no momento de gravação desse vídeo, está custando praticamente 5 vezes o real. O euro está custando praticamente 6 vezes o valor do real. Atente-se ao momento de gravação desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo muito depois, enfim, o valor pode estar um pouco diferenciado. Mas nesse momento, a diferença entre real, dólar e euro é gritante. Então, as empresas de fora sabem que o brasileiro está dando bastante preferência por fechar projetos para essas empresas ou trabalhar como funcionários para essas empresas. Tenho até um vídeo que eu fiz aqui no canal, se você ainda não conferiu, dá uma olhada e está aqui nos cards e também na descrição. E se você não viu esse vídeo, é porque você possivelmente não é inscrito. E aí já fica o aviso e a chamada para você, não marca bobeira, não dorme na selva, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. E ativa o sininho. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo, clicou, clicou para ativar o sininho, já era, está inscrito. Nesse vídeo que eu estou comentando, eu falei sobre algumas entrevistas de emprego cujo requisito padrão de todas as entrevistas era saber falar inglês. Então, se você ainda não fala inglês, cara, você está marcando bobeira e está deixando oportunidades passarem por você. Presta atenção. Por fim, o quinto motivo é que você falando inglês, você não precisa propriamente só trabalhar para essas empresas de fora, prestar serviço para essas empresas de fora. Você pode morar fora do Brasil e trabalhar fora do Brasil como programador. Imagina só, você começa a trabalhar para uma empresa no Canadá, você muda-se para o Canadá, se você não fala inglês, ou francês no caso, você acaba ficando perdido. Você não consegue nem lidar direito com os seus colegas de trabalho, tampouco com clientes, tampouco no seu dia a dia. Você vai à padaria comprar um pão, você não vai saber pedir um pão. Imagina só a situação. Então, assim, se você é programador, se você é da área de computação, saber inglês não é nenhuma opção para você. Saber inglês é uma obrigatoriedade. Se você tiver a mentalidade grande o suficiente para querer crescer como programador. E eu falei para você que teria uma dica bônus. Aqui na descrição, já comentei lá no começo, vou falar de novo, tem um link para um curso de inglês que vai te levar do zero ao domínio do idioma. É um curso totalmente online? Confere lá depois. Esse é o único curso que eu assino embaixo, confio, conheço toda a equipe de professores e é um curso que realmente vai fazer a virada de chave aí na sua vida, na sua carreira, quanto a aprender inglês de uma vez por todas. E só para fechar, se você ainda está em dúvida se você precisa saber inglês para programar, cara, a resposta é sim. Você precisa saber inglês para programar. Bom, por hoje é isso, Guerreiro Jedi. Vou deixar esses dois vídeos recomendados. Confere, eles são complementos desse conteúdo. A HUG And may the force be with you.